Fala galera, aqui estou fazendo para mais um vídeo aqui do nosso canal, por favor gente se inscreve no canal e o sininho de notificações e compartilha, também vai ajudar muito, 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 muito. Vou deixar isso ali, e em cima eu vou usar, vou usar isso aqui, vou colocar isso aqui, estou aqui para o negócio com isso aqui, está bom, olha, estou ocupando, vou colocar esse carro em meio, meu lebrunzinho, tira para o céu gente, para falar que eu sou muito, muito muito, 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 eu sei que não tenho um bordo, não tenho um bordo de um bordo de testa, para o que eu sou bordo, olha, estou aqui na boca, vou colocar o que, mesmo? Vou para a partida tá bom? Agora vamos aqui, deixa eu ver o processo, vamos começar. Não, primeiro deixa eu ver aqui a grelha, coloca pra mim. E aqui estamos para uma live, né? Aqui o grupo aqui, aqui o grupo. Esse cara, esse cara, esse cara, e esse olha, e esse e esse? Talvez cê não veem Ai! Não, FÔ! O homem mesmo meu que tem esses aqui, véia! Muita máquina! Hã? Bom gente, aqui, vou embora a live, viu, que voamos, tá bom, aqui, a live, tá bom, gente, eu vou dar vários capas, tá bom, na cabeça eu vou dar alguns, pistola que não pegam, tá bom, gente, não pegam, é, se eu ficar muito bom, cadê que eu treinei, tá bom, eu treinei, eu treinei, tá bom, eu fico treinando, eu já treinei com algumas pistolas, tá bom, tá um pouquinho bugando, tá bom, que bugando, ai, ai, como é, ah, me matou, ué, tem que estar aqui, de mais no deus, mato, 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 vai, ae, tá morrendo, mato, ixi, tem uma trai educação, tu quer educação, ma, Mata o outro, mata! Ixi gente, complicou, complicou Ele morreu, deixou morrer, deixou morrer e a salinha de cara tá Eu ia, eu ia se esconder, aí ia ficar, ia ficar matando os caras Mata o outro, tipo uma pistola branca com ela, tá bom? É, esse que dá noventa ali dando, noventa E se inscreve no canal, ative o nosso canal de notificações Compartilha pros seus irmãos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus amigos Que qualquer, tá bom gente? Compartilha É uma pistola Quer ver? Se for na cabeça e já mata de primeira Olha, o peito da rapida Porra Olha, olha, tá me matando Ai, me matou com uma pistola branca aí gente Oi Pera aí Pera aí Ai, estou Vem até uma pistola Pera partida Pera partida Pera aí A risca tá insidão E da masqueira E da masqueira Cora Corri! 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 Pega dois pra cá Ganhou, pai Caramba, eu vou pegar tudo Eles já saíram Eu vou lá, eu vou destruindo Ixi Tivei correndo Eu vou Quatro, quatro 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 Mais Mais Pode ir mais ali O que é o Haki? Nada Haki Sai fora Eu vou voltar com o Haki Nada Rolou que você viu aquilo Olha viu gente Você é bom Sai logo da partida Será tudo Haki O que é o Haki? 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 Seu Haki? O que é isso? 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 Pronto, a gente foi, olha, a gente foi, a gente foi, a gente foi, a gente foi, a gente era o fogo, o fogo aqui, e aqui com essa roupa, essa roupa ai que vai aparecer ainda, e ai olha, essa roupa aqui, olha, olha que ta dedando aqui, deu muito de dano né, uh, velode, fica Tô vendo o que eles fazem Dá um pulão assim Eita, eita Dois amantes Tô com nove Dois amantes Foi, foi pra partida Gente, foi Para partida Olha aqui Aqui E não quer O que é agora! Divina O que foi agora?! Agora No A CIDADE NO BRASIL 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 É, mas quando você está com ele? E eu acho que ele está do... Não, não, é outro? Não tem, não é! É outro! Ei, qual? Qual é que eu fiz? O que você está com um desfato? Eu Thanks, eu realicou o parede. Eu vou com ele. O que é um verde? Tá mesmo, tá mesmo Gente, o que cara é esse? Olha esse gelo aqui O cara tá em algum lugar aí Pega gelo, pega gelo Eu peguei três Mas mesmo assim, pega Eita Eu peguei o gelo Não, quer dizer que ali tem um cara Não, eu não sei se é isso É sim, mas como é que faz isso? Mas vai lá, vai rapidão Não Não, eu não quero morrer Calma O que é que eu tenho que pegar? Solta Ai, corre Tá com dois em pesco, véi O que? Volta Pega uma cara Pega dois em pesco, véi Pega dois em pesco, véi Epa Epa Você viu? Você viu aquilo, Gui? Carreira 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 Não, eu já jogando minha boca Ei, já pensou? O Gui fazer isso E sabe o que ele faz? Até o Gui Pegatinho Eu não vou não Que Segura É, gente Tem que ficar em um lugar Que tá mais seguro Não é Gui Gui vai acompanhar Nossa live Epa Tem que tirar as pistolas Da ranqueada Epa Epa Você viu aquilo? Eu vi Nels Calma aí Calma aí Tá bom, Lai? Ok Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Só tem Eu e mais dois Não, eu e mais dois Eita Ei, eu não passei na peleão Aqui sim Eu vou fazer um Eu vou fazer um Eu vou fazer um Eu vou fazer um Menino Só falta um Cara Felizmente Um, cara Não posso perder Eita, ele tá por aqui Eita, ele tá por aqui Vamos lá. 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 O que é isso? PURPLE! Foi boa Foi boa Gente, tô terminando a live Vai ter outra live com meu irmão Tá bom, gente? Se não tem notificações É nóis